Olá pessoal, aqui é a Grazi e no vídeo de hoje eu vim dar mais uma dica de livros para jovens. Alguns meses atrás eu postei um vídeo falando sobre livros para jovens, né, dicas de livros para jovens e adolescentes e teve muita gente me pedindo para fazer a segunda parte. Então hoje eu vim aqui contar para vocês, né, dar uma dica para vocês de mais 5 livrinhos aí para adolescentes, público mais jovem. Se você é mais adulto, se você já passou aí dos 20, dos 30 e gosta de leituras mais jovens, a dica é para você também, tá? Eu gosto, eu confesso, de vez em quando me cai muito bem aí uma leitura mais jovem porque é bom para esperecer, né, é bom para tirar as coisas ruins aí da cabeça porque são sempre leituras muito mais leves. Então é bem gostoso de fazer essas leituras quando você está de cabeça quente aí, principalmente quem lê muito thriller, quem lê muito livros de terror, então é bom para distrair também. Mas antes de mostrar para vocês quais são esses 5 livros, deixe seu curtir no vídeo, compartilhe com seus amigos. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, está fazendo o que aí? Se inscreve, ativa o sininho de notificações que assim você não perde nada aqui, tá? Se ainda não segue o Adoro Livro lá no Instagram, o arroba está aparecendo aqui para vocês e também tem um link lá no box de informação. Se for adquirir qualquer um desses livros que eu mencionar aqui hoje ou qualquer outro item no site da Amazon, compre com o meu link que assim você ajuda muito no crescimento e melhoramento do canal. E não paga nada mais por isso. Agora vamos lá que eu vou contar para vocês quais são esses 5 livros. A primeira dica que eu vou dar aqui hoje é Quando o Amor Acontece da Thaís Santos Lurco. Esse livro foi publicado pela editora Charme e eu já li ele, gente, tem bastante tempo. Deixa eu ver se tem a data aqui, porque eu costumava colocar a data. Eu li ele em 2015, então assim, tem bastante tempo mesmo. Esse livro é um romance, um romance jovem, é claro, uma leitura muito rápida, muito fluida de se fazer. E aqui vai contar a história de uma adolescente que está fazendo 17 anos e ela não gosta do seu aniversário. Ela não gosta de comemorar aniversário. E nesse dia que ela está completando 17 anos, ela acaba conhecendo um rapaz. E esse rapaz vai mostrar para ela que não é tão ruim assim comemorar aniversários. Vai mexer muito com ela e vai fazer ela repensar muito aí em festas de aniversário, em comemorar aniversário. Gente, é um livro muito fofinho, é um livro muito gostoso de ler e eu recomendo muito aí para todas as idades. E o segundo livro que eu quero indicar é Quando Saturno Voltar, da Laura Conrado e publicado pela Globo Livros. É um livro também muito gostoso de ler, muito rapidinho de ler. Aqui vai contar a história de Débora. Ela namora há quatro anos e o sonho dela, ela já sonha ali com o casamento, ela já sonha ali com o altar. E ela trabalha como assessora de imprensa em um time de futebol aqui de Belo Horizonte. E é um time de futebol de segunda divisão. E por conta do trabalho dela, ela vai precisar fazer uma viagem para o Chile. E ali ela vai conhecer uma cigana, ela vai se deparar com uma cigana. E essa cigana vai falar para ela que Saturno não está de brincadeira. E Saturno, gente, é uma passagem, se eu não me engano, de antes dos 30 anos. E ela está para completar 30 anos. Então assim, quando ela está voltando então para a cidade dela, ela acaba vendo que realmente está acontecendo algumas mudanças. Ela vai começar a ver sinais de mudanças na vida dela. E ela vai começar a acreditar ali muito no que a cigana disse para ela. É um livro bem gostoso de ler, divertido e eu gostei muito. Então por isso eu vim indicar para vocês. O terceiro livro que eu queria indicar é o livro das princesas, publicado pela Record. Esse livro vai ter quatro autores e essas quatro autoras vão trazer quatro releituras contemporâneas. O primeiro conto é A Modelo e o Monstro, que é a adaptação, que é a releitura de A Bela e a Fera. O segundo é Princesa Pop, que é a releitura de Cinderela. O terceiro é O Eclipse do Unicórnio, que é a releitura de Bela Adormecida. E o quarto é Do Alto da Torre, que é a releitura de Rapunzel. Gente, são quatro contos aqui, quatro releituras muito legais, muito gostosas de ler. Eu indico muito aí, assim, é bem jovenzinho mesmo, bem divertido. E assim, passo o tempo muito, muito mesmo. Porque é um livro muito gostoso de ler, muito fluido. Você lê super rápido e, como eu disse, é muito divertido. Então eu super indico também. O quarto livro que eu quero indicar é Doce Loucura do Primeiro Amor, da Fernanda Regina. Esse é publicado pela editora Young. É um livro, assim, é um romance também. E aqui vai contar a história de Melina, que é completamente apaixonada por Eduardo. Só que o livro começa narrando ela namorando com Danilo. E aí dá um bug na cabeça. Se ela é apaixonada por Eduardo, como que ela está namorando Danilo? E aí vai ter aí o passado e o presente. Ela vai narrar aí tudo que aconteceu antes e o que está acontecendo agora. Então a gente vai começar a entender o porquê que ela não está vivendo o grande amor com o Eduardo. E sim, está namorando o Danilo. É um livro muito, muito bacana também. É um romance delicioso de ler e que eu tinha que indicar aqui pra vocês. E o quinto e último livro aí que eu queria indicar pra vocês é Amor pro Saize, da Larissa Siriane. Esse livro, eu li ele não tem muito tempo. Se eu não me engano, ele é publicado pela Veros, tá gente? E aqui nós vamos ter a história de Maite. Maite tem 17 anos, está ali no último ano do ensino médio. E ela pesa mais de 100 quilos. Então assim, ela é considerada obesa. Desde que ela se entende por gente, ela vem lutando com a balança. E a mãe dela é completamente obcecada por dietas. Então ela já começa a sofrer o bullying dentro de casa. Ela já começa a sofrer essa pressão por conta do peso dentro de casa. E a Maite é completamente apaixonada pelo Alexandre, que é o cara mais popular, o cara mais bonito ali do colégio. Tem uma amizade incrível, uma amizade perfeita com o Isaac. Ele mora, se eu não me engano, dois andares abaixo dela, dois andares acima dela, algo assim. Mas ele mora no mesmo prédio, no mesmo andar que ela. Então os dois são muito amigos desde a infância. São colados, sabe? Um sabe tudo da vida do outro. E ela vai ver a sua vida simplesmente assim, mudar da água para o vinho, quando ela vira modelo plus size. Gente, vai ter uma mudança tão grande. Todo aquele bullying, todo aquele preconceito que ela sofria por causa do peso, vai virar a coisa mais linda do mundo, sabe? Ela vai ser a garota mais perfeita, a garota mais iluminada da escola. Todas as pessoas que viravam a cara pra ela, que zombavam dela, vão querer ser suas amigas. É um livro muito, muito gostoso, um livro com muita representatividade. Eu sei disso porque eu passo e já passei muito na... Hoje não é um tanto porque eu já tô adulta, eu não ligo mais pra isso. Mas quando eu era mais nova, isso me incomodava muito. E a gente sabe como é. Quem tem aí alguma coisa que é fora do normal, né? Para o padrão aí da sociedade, sabe o que é sofrer bullying, sabe o que é sofrer preconceito. Então esse livro, assim, gente, é maravilhoso. Eu recomendo muito, muito mesmo. É uma leitura, assim, leve e que te ensina muito, sabe? Então eu recomendo muito de verdade. E é isso, gente, esses são os cinco livros aí para os jovens, para os adolescentes que eu queria indicar hoje. Se você já leu algum desses livros e concorda comigo, curte aqui nos comentários. Se tem mais dicas aí de livros para adolescentes, deixa aqui nos comentários também. Vamos trocar essas figurinhas aí porque outras pessoas podem ler aí os comentários, se interessar pelas dicas de vocês, tá bom? E é isso, gente, eu vou ficando por aqui. Espero muito que tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, não se esqueçam de curtir, de compartilhar com seus amigos. E se for novo aqui, se inscreva. Beijos e até o próximo vídeo.